Certo? Tá certo mesmo? Tranquilo. Vai, Lívia, espera atrás do salão, tá certo? Vai lá, vai lá. Aê! Oh, oh, oh! Depila e... Me aguarda, tá certo? Que que é isso, cara? Que que é isso? Cê tá louco? Casalbé! Casalbé! Cê tá maluco? Casalbé! Eu já virei laje no sol de meio disso, pra me negar, hein? Tá pensando que... Deve ser duro, ó. Isso aí é só felicidade, isso aí. Só felicidade. Aqui, ó. Tô no Instagram, hein? Instagram, arroba... Arroba P Paulinho Gogó. P Paulinho Gogó. Tem umas fotos aqui, tô encaminhando pra você. Ah, é? Aquelas encomendas, aquelas encomendas. Sei, sei. Só... João Vitor gosta de gente. Só Vitória, é. João Vitor, qual a idade dele? 15. Uh, neném! Casalbé, é o banho mais demorado nessa idade, meu irmão. Duas horas pra tomar um banho, neném? É verdade, é. Caraca! E quando tu vai lá chamar atenção, tu vai bater na porta? Aí responde lá, gente. Ai, já tô acabando. Tô me enxugando. Tô me enxugando, peraí. Ai, meu Deus do céu. Quais são as novidades? Caraca dober, uma parada aqui. Tu... tu tem amor, Roger? Não, não tenho, não. Então me serve, hein? Me serve, me serve. Me serve o quê? Já faço a mão ali no outro, hein? Sonhei contigo. Ah, é? Sonhei, tive um sonho contigo. Pô, legal. Sonhei... eu não sei... O sonho nunca bate um sonho... Não, mas tem a ver. Tem muita relação. Mas tu não consegue nunca associar uma coisa com a outra. Ah, sim. Só lembro que tava nós dois pelado. Nossa. Eu e você. Eu e você, peladinho. É mesmo? E aí, tu corria atrás de mim, Cadê ober? Hum? Tu correndo atrás de mim, as duas bolas do teu saco arrastando no chão, que ia correndo. Não, 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 não. Aqui, aqui, Cadê ober? Aquilo ia batendo no chão assim, ia soltando aquelas faíscas. E, ó, eu vou falar. E tu correndo atrás de mim, eu correndo. O ponteiro, o teu relógio marcando o meio-dia lá em cima, por isso. E tu correndo atrás de mim, eu correndo. Tu correndo, tu fala, Paulinho Gogô, agora é minha vez, agora é minha vez. Sonho maluco, né, mano? Sonho doido. Sonho maluco. Eu sou um camarada, eu sou um camarada feliz. Eu também tenho sonhos malucos. Com o que que você sonha? Ah, com cada besteira. Tu já sonhou que tava trabalhando? Como? Tu sonhou que tava trabalhando? Tu já sonhou que tava fazendo coisa errada? Já. Rapaz, uma vez eu fiz uma coisa errada, hein. Assim, eu vendi um cachorro pro amigo meu. Vendi um cachorro. Sabe aqueles cachorros que parecem aquele sorvete de frox? Entende? Ele é brox aí de pintinha. Ah, Dalma. É, parece sorvete de frox, não pode? É, 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 é. Aí eu vendi, eu vendi pro amigo meu. Aí ele foi na casa reclamar, Paulinho. Eu vendi por 200 conto pra ele. Aí ele falou, Paulinho Gogô, você me vendeu o cachorro? O cachorro tá morto. Como o cachorro tá morto? Ele falou, o cachorro tá morto. Ele falou, então faz o seguinte, parceiro, me devolve o cachorro. Deu 200 conto pra ele, me devolve o cachorro, que eu vou fazer uma rifa. Vou fazer uma rifa desse cachorro. Aí ele falou, fazia uma rifa? Vou fazer uma rifa. Uma semana depois, esse amigo meu, né, não vou falar o nome dele pra evitar problema. Esse amigo meu, esse amigo meu, esse amigo meu, esse amigo meu chegou pra mim e falou, Paulinho Gogô, e aí, e a rifa? Eu falei, rapaz, fiz uma rifa com 100 números, vendi por 5 reais cada número, né, e arrecadei 500 reais. Aí ele falou, e ninguém reclamou, não? Falei, só o cara que ganhou a rifa. Mas eu devolvi os 5 conto deles. Ah! Ah! A minha vida, a minha vida é cheia de novidade, cadê? Eu dou consultoria pros amigos, né? Marcelo me pergunta muita coisa. Marcelo, quando tá carente, ele conversa comigo. Teu filho, teu filho me pergunta coisas que ele não consegue desenvolver. Eu dou uma dica pra ele certinho. Um amigo meu, o Biricutico, você conhece Biricutico, né? Já de nome. Biricutico, ele tava desesperado, ele já tinha 3 filhos já, e nenhum dos filhos era bonito. Tudo feio. Tem um filho dele, que era tão feio, tão feio, que ele colocava um cordão de carne só pro cachorro brincar com o filho dele. Senão, o cachorro não chegava perto já, mano. Ele veio conversar comigo e falou, Ô, Paulinho Gogo, eu queria saber como é, assim, eu queria ter um filho bonito. Eu faço de tudo pra ter um filho bonito, eu não consigo. Eu falei, parceiro, presta atenção. Tem que ser psicologia, tu tem que usar umas técnicas de diferença. Pega a tua mulher, falei pra ele, pega a tua mulher, vai pra um motel de luxo, bonito, mas não tem aquelas camas, né? Redonda? Redonda, redonda. Ele falou, é. Ele falou assim, tu falou assim, escolhe um motel que tem aquelas camas box, né, fofinha. Sim, sim. Mas não usa, não usa aquele, 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 aquela, como é que é o nome que cobra cama? Aquele lençol. Lençol. Comum não, usa um lençol de seda chinesa, né? Bota uma música romântica, né, uma luz, né, luz com fusca ali, pra dar um crema, né, pega um perfume francês, espalha, cria um crema todo apropriado. Aí tu pega a tua mulher, né, tu dá um banho nela, bem cheiroso, deixa ela apropriada, coloca um travesseiro debaixo das ancas dela, pra poder ficar na altura certinha, né? E aí, você prepara ela todinha, e aí tu abre o compasso dela. Abre o compasso dela, aí ele falou, e aí, que que eu faço? Aí tu me chama, que eu vou lá e faço o que? Porra, por quê? Eu dou a dica, eu dou a dica, eu dou a dica, eu dou a dica certinha. Agora, sabia que essas coisas, a gente não pode brincar com isso não, Carvalho? Porque o castigo, ele vem... Bem a cavalo. Castigo vem a cavalo. É verdade. Chico Virilha, a mulher dele engravidou. A mulher dele engravidou, ele descobriu que era três crianças, que era trigêmeas. Nossa! Aí ele chegou, pô, meu filho vai nascer, são trigêmeas, três crianças. Falei, pô, legal, parabéns, parabéns nada. Ele tinha comprado um sítio, que ele falou que queria sair da cidade, né? Falou, vou morar num sítio agora. Então, já que eu tô morando num sítio, lá vou ter plantação, essas coisas, eu quero que seja três homens pra trabalhar na horta, lá na roça, no meu sítio. Falei, não faz isso, cara. Tem que vir o que tiver que vier. Ele falou, não, tem que ser três homens pra trabalhar lá na roça, pra poder plantar as coisas pra mim lá no sítio. Ele não faz isso. O que aconteceu? A natureza castigou ele, quer saber? Três meninos. Três meninos. Cada um com defeito. Cada um com defeito. Um só andava assim. Um só andava assim. Certo, certo. O primeiro filho só andava fazendo isso aqui. O segundo filho só andava fazendo assim. O terceiro filho andava puxando a perna assim, ó. Eu falei, caraca, a natureza castigou, a natureza castigou. Aí encontrei, encontrei com o Chico e o Vinílio. E aí, como é que tá lá? Fiquei com pena dele. Ele falou, não. Os três filhos tão trabalhando lá na roça. Eu falei, como? Como? Ele falou, seguinte, eu peguei uma escabadeira, amarrei nesse pé aqui e nesse pé do outro aqui. Ele ia andando assim e ia fazendo os buracos. Ele ia fazendo os buracos. O outro que ficava assim, eu coloquei um saco de semente. Ele ia atrás, né? Sacudindo. A semente, a semente ia caindo. Aí o terceiro vinha atrás tapando o buraco, arrastando a perna. Pode dar. Pode dar. Eu tô achatando fora. Quem não tem dinheiro, pode estar. Você já me envie Já me empique com que você é mais acceiro.